Olá, minha saudação, Motumbaxé. Gente, eu tô com alguns perengues de pepino aqui. Entre eles, as pessoas que mandam mensagem pra cá querendo agendar a consulta. Minhas consultas são todas agendadas. Eu não entro na semana, não entro no dia sem agendar a consulta. Eu sei com quem eu vou falar hoje. Por quê? Porque foram agendados. A média de espera pra uma consulta comigo, geralmente, é de uma semana. Geralmente, é de uma semana. O que ocorre? Se eu cobro alto a consulta, as pessoas reclamam porque é cara a consulta. Se eu abaixo o valor, reclamam porque tem fila de espera. Então, a vida das pessoas é reclamar. Mas, assim, tá cheio de gente aí no TikTok jogando de graça. Tá cheio de gente aqui no Facebook atendendo grátis. Aliás, vi um cara fazendo essa semana amarração por R$30. Se tá ruim fazer comigo, bora lá. Não obriga ninguém a fazer trabalho ou consulta comigo. Porém, pra você que quer fazer uma consulta comigo, você vai ter que ligar pra cá, mandar uma mensagem de texto por escrito. Vai pegar o número da minha conta com o meu nome certinho, vai fazer o depósito, vai mostrar o compromisso de pagamento e vai agendar a sua consulta. É desta forma. Na data e no horário marcado, a gente vai chamar pra videochamada pra consulta. Eu não atraso consulta, tá? Sou muito pontual, sou muito certinho nessa parte. E até, vou dizer o seguinte, as pessoas só dão valor quando pago. Esses dias pra um senhor aí, que tava em um trabalho e tal, a gente, é, o senhor precisou, precisava falar comigo e tal, foi marcado, não foi cobrada a consulta dele, chegou no horário e adivinha? O cara não atendeu. Por quê? Porque ele tinha outras coisas mais importantes do que falar comigo. E agora tá aí querendo falar. Então, vai pagar a consulta, tá bom? Eu não falo com ninguém, seja quem for, de última hora. Porque eu me preparo pras consultas. Eu me preparo no horário. Sei com quem eu vou conversar. Então, se a minha agenda tá marcada pra atender essas pessoas, é essas que eu vou atender. Eu só trabalho dessa forma. Porque eu sou uma pessoa organizada. Ok? Eu não tenho tempo. Eu tenho uma agenda muito ocupada. Muito ocupada. Se vocês verem minha agenda aqui, dá inveja pra qualquer macumberto desse Brasil. Tem médico que não tem uma agenda igual eu tenho. De 10, 12, às vezes 20, 22 pessoas pra me atender num dia. Então, quem quiser fazer consulta comigo, é bem simples. Manda uma mensagem pra cá de texto, porque aqui não tem como abrir áudio. Não tem como abrir áudio. De segunda a quinta-feira, a partir das 10 da manhã. Manda a mensagem ali. E vai ser agendado a consulta. Vai ser passado. Ó, o número da conta é esse, o valor é tal. Vai ter data pra tal dia. A gente só vai confirmar com o pagamento. Tá? Hoje ainda vem uma moça do estrangeiro aqui, batendo no peito. Você tem que me atender hoje. Você, eu tô... Tem que ser atendido hoje. Não é bem assim. Não é bem assim. Gente, tem clientes meus que pagam trabalhos aqui, rituais de 50, 60 mil reais. E eles esperam a data e horário marcado. Né? Então não adianta ficar às vezes mandando um pontinho de interrogação, figurinha, coisinha. Vai passar batido. Vai passar, não tem como. Tá? A vida é muito prática. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Eu tô aqui pra trabalhar. Se é uma coisa que eu sei fazer, é macumba. Se é uma coisa que eu sei fazer, é ritual. Se é uma coisa que eu sei fazer, é baixar minha cabeça e trabalhar. E é isso que eu faço. Eu não tenho contrato de exclusividade com ninguém. Não tenho contrato de exclusividade com ninguém. Não tenho esse contrato. Também não tenho contrato com ninguém de atendimento de urgência de última hora. E também não atendo de graça, porque aqui não é SUS. Tem muita gente por aí que atende de graça. Muita gente. Se você vai no médico, no cardiologista, num médico aí, bom, num de cabeça, um neurologista, pede pra ele o retorno. Pelo SUS, se ele vai te dar o retorno, graça, pergunta. Eu tenho a minha forma de atender. É minhas regras. É minha casa. Eu não preciso seguir padrão dos outros. Né? Se tá reclamando que tá ruim comigo, vai fazer com esse pessoal aí que tá de graça. Bem simples. Bem simples. Até porque assim, ó. Na que duas semanas eu quero ir pra África, eu preciso arrumar espaço na minha agenda pra mim ir. Pelo menos não entra tanta gente me pedindo consulta. Eu consigo tirar uns diazinhos. e, ó, dar um pulo pra África fazer minhas macumbas. Porque é o que eu amo. E é o que eu sei fazer. Com cliente ou sem cliente, eu sigo trabalhando. Com gente ou sem gente, eu vou trabalhar normal. Tá? Então não venha aqui, ah, eu quero falar. Esse menino mandou mensagem aí, ah, ah, manda já foto, foto de trabalho, foto de monte de coisa que nem fui eu que fiz, querendo falar comigo pra resolver. Entra na fila, viu? Chegou agora e vai querer sentar na janela? Não é assim não, tá? Eu não sou município pra ter limite. Não sou mesmo. Tô aqui pra trabalhar. E vou trabalhar dentro daquilo que eu posso fazer e dentro dos horários que eu posso. Tá? Muitos de vocês passaram Páscoa e Coisarada aí festejando, puteando, fazendo o que tinha pra fazer. Eu passei trabalhando. Tá? Quem viu, quem me acompanhou, sexta-feira, seis horas da manhã, debaixo de neblina, cinco graus, trabalhando, acompanhou. Tá? Então, enfim, tá cheio de gente por aí pra trabalhar. Muito. Mas muito. Gente, entra no TikTok, tem gente trabalhando. E outra, tem até gente se passando por mim. Então, vai lá e conversa com eles. Vai lá e conversa com eles. Tá ruim achar... Tá ruim fechar uma consulta comigo, falar comigo. Não precisa ser eu. Tem um monte de gente por aí. Tá? É... É a vida. Tem que ser realista. Tá? Senão vocês acham que a coisa é assim, ó. Bah, bah, negas. Eu sou Kim Bandeiro. Eu não sou um bandista. Eu não sou de mesa branca. Eu não preciso vir aqui com paz e amor pra ninguém. Até porque se me inferna muito, eu entro ali pra aquela salinha, acendo meu caldeirão e vou bater meu trabalho, vou te espajar no cemitério e vai pro inferno com o diabo que termina de fazer o serviço. Entendeu? Quer fazer uma consulta comigo? É dessa forma. Não quer, não faz. Eu não tô colocando uma pistola na tua cabeça dizendo... Você tem que falar comigo. Faz quem quer. Agora, se abaixa o valor, tem que esperar dois, três dias, uma semana. Acha ruim. Se sobe o valor e acha ruim que é caro, então não faz. Não faz. Faz a seguinte. Vai lá pra porta do Edir Macedo. Vai pular a fogueira santa. Vai lá. Vai fazer uma corrente com aquele do chapéu que manda um envelopinho com o lencinho dele. Vai lá. Vai lá pedir pra ele. Ou o seguinte, vai nas fleiras aí da tua cidade, deve ter um convento. Bate lá e diz, ô, irmã Carmelita, tudo bem? Faz uma novena pra trazer meu marido de volta. Vai lá. Axé. Não gostou? Vaza. Me exclui, me bloqueia, dá dislike e, ó, dá no pé.